Fala seus mobi, já deixa o like e se inscreve no canal. Essa partida eu joguei de sum pra fazer uma graça. Espero que curtam o vídeo. Mata, aqui tem coragem. Vou te dar várias madeiras na tua cara, filha da puta. Eu consigo voar. Aqui não tem coberta nenhum, vacilão. Vacilou, perdeu. Como você é burro, que coisa absurda. Oi, é... Letícia, né? Tu vai morrer, cachorro, tu vai morrer. E qual foi o mano? Qual foi o mano? O que você quer fazer na mão comigo, parceiro? Então vem, vou botar na tua... Caralho, mané. Mal botadão na minha cara, mané. Tava zoando, viado. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Tava zoando, tava zoando, tava zoando. Tava zoando... Tchau. Errou! Caralho, o maluco é bravo! Porra! Hoje não! Hoje não! Hoje sim! Hoje sim! Não aguento mais! Cáique! O que você vai fazer? Eu vou me matar! Eu vou me matar! Tchau! Não aguento mais! O que é isso que a gente quer que nós vamos buscar, ele que tá olhando pra gente, porra, filho da puta, filho da puta, sai filho da puta, sai filho da puta, sai filho da puta, é 13 porra, 13 e meio caralho, sai filho da puta, gostei, eu quero esse 13 da carinha aí, é nóis caralho, tá penseira buscando caralho. E esse foi mais um vídeo, obrigado por ter assistido até aqui, não esqueça de deixar o vídeo, tamo junto.